Galo, 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 galo. Vamos falar do jogo de hoje à noite. Tem galo na Comebol, Libertadores, 9 horas contra o Atlético Paranaense em Curitiba. É noite de Copa, meus amigos. E o Atlético quer arrumar esses três pontos fora de casa, de qualquer jeito. O carinho é o de sempre, mas dessa vez a imagem faz lembrar que o galo tá mais forte que na estreia. O astro do time tava suspenso na derrota pro Libertar. Ele vai ter que se criar, né? O Hulk, ele é decisivo, ele tem experiência, tem a maturidade que a gente precisa. O time também precisa reencontrar o bom futebol. Perder em casa na estreia da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, não afastou a torcida, mas provocou desconfiança. Tá meio ruim, o time ainda não engrenou, ainda não apresentou um futebol bonito, né? Bonito foi o carinho da torcida na chegada ao hotel. Dezenas de pessoas receberam o time que não tirava o pé de casa há um bom tempo. Sete jogos seguidos em Minas Gerais. Pouco mais de um mês sem precisar sair de Belo Horizonte pra jogar. E a viagem que quebrou essa sequência foi a uma das capitais mais belas e estruturadas do país. Só que aqui em Curitiba não dá tempo do galo se parecer, não. Nós sabemos a importância desse jogo em casa, né? Não podemos fazer o resultado que a gente queria. Vamos agora em busca desses três pontos fora de casa. E o galo não é qualquer competidor. Desta parte, humildemente falando, é um dos times candidato ao título. A gente sabe, em todas as competições que a gente entra hoje, a gente sabe que nós somos candidatos ao título. Só que o outro atlético também é. E é o atual vice-campeão. É um time difícil, é um time que joga muito organizado, é um time que merece toda a atenção. E tem uma sequência de dez jogos de invencibilidade em casa na Libertadores. Na atual temporada, também são dez partidas sem perder na Arena da Baixada. Tem a dificuldade também do sintético, um campo mais rápido. Um jogo da manhã é uma final pra gente. A gente tem que estar com a cabeça que tem que pegar os três pontos. Um monte de ingredientes pra fazer dar certo. Time motivado em Curitiba e com aquela presença que normalmente é um grande diferencial. É, o Hulk é um baita reforço. Vamos fazer o seguinte? Vamos viajar agora no Globo Esporte? Vamos lá pra Curitiba, Arena da Baixada, palco do jogão de hoje à noite. Casé. O estádio é muito bonito, muito moderno, mas o atleticano tem que ficar veiaco. Daqui a pouco isso aí vira um caldeirão, né? Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. Fala, Maurício. Boa tarde pra você. Uma excelente tarde pra todo mundo que tá com a gente. É caldeirão aqui. Mais tarde, rapaz, são esperados 35 mil torcedores, sendo que 30 mil ingressos já estão nas mãos da galera rubro-negra. E olha, tá um chuvão lá fora, amigo. Mas aqui, ó, moderno demais. Estamos protegidos dessa chuva. Seguinte, o Atlético, como a gente viu na reportagem, chegou à noite aqui a Curitiba. Aproximadamente sete e meia da noite. A programação ontem foi a seguinte. O time treinou na cidade do Galo, comandado pelo técnico Eduardo Cudê, e só depois desse treino é que a rapaziada foi ao aeroporto de Confins e veio aqui a Curitiba. Viagem tranquila de aproximadamente uma hora e meia. Maurício, daqui a pouco eu lanço outras brabas aí desse jogão. Ah, eu quero saber a braba mesmo. Aproveito que não tá chovendo, não tem risco de você pegar uma gripe. Daqui a pouco você volta, que eu quero saber a escalação. Cudê vai montar um time ofensivo, tem Hulk, não tem. Fica aí, Cazé. Daqui a pouco eu te chamo. Muito obrigado. Chega mais Globo Esporte de volta. Hoje à noite tem Galo e Atlético Paranaense na Libertadores. Vamos voltar pra Curitiba. Cazé, eu quero saber. Cudê vai pôr um time ofensivo? Vai sim, Maurício. E a partida de hoje é um marco pro atacante Pavon. Embora não jogue hoje, hoje é a última partida daquela suspensão longa do Pavon, por causa da confusão de Boca Juniors com o Atlético aí no Mineirão. Por outro lado, o Hulk tá de volta, né? Como eu já falei na reportagem, vai formar uma dupla de ataque com o Paulinho, dupla que vem fazendo muito sucesso nesta temporada. Uma escalação com algumas mudanças. O Bataglia, meio campo argentino, no meio de campo do Galo, o Mariano na lateral direita, pra tentar tirar a invencibilidade do Furacão. Guilherme Frossá mandou uma informação muito interessante, que o Galo é o time que mais venceu o Furacão aqui. Nove vitórias, Maurício. Tá certo, Cazé. Muito obrigado pelas informações. Bom trabalho hoje à noite. O Atleticano conhece bem o técnico argentino Jorge Sampaoli. Agora tá no Flamengo. A Operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás identificou suspeitas de manipulação de resultados em cinco jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. As ofertas para os jogadores podiam chegar a 100 mil reais. Os jogos não foram divulgados, mas um dos atletas investigados é o zagueiro Vitor Ramos, que hoje tá na Chapecoense. Mostrar Guilherme Arana e as lembranças de Libertadores. Sai daí, não! A Colômbia chega ao oitavo dia seguido de manifestações. Os manifestantes apedrejaram os policiais nas portas do parlamento. Um país que vive tensões políticas graves. Minha lembrança favorita foi um jogo em 2021 contra a América de Cali. Guilherme Arana! Um gol de placa! Vitor sensacional! O atletico mineiro, Marinho! Gol de Ronaldinho! É campeão da liberdade! Contra a América de Cali, onde o país tava passando por um momento difícil, então tava tendo algumas manifestações. A Colômbia vive uma grave crise política e os confrontos com a polícia têm sido frequentes. Nas imediações do estádio Romélio Martínez, em Barranquilha, não foi diferente. Com isso, a polícia já tava jogando muita bomba de gás, tava atrapalhando a gente ali dentro do jogo. Os jogadores mal conseguiam ficar com os olhos abertos. Tinham dificuldade pra respirar. Quando você ouvia o barulho das bombas estourando, era questão de tempo pro gás vim. E quando vinha, vinha muito forte. Eu fui feliz em poder fazer um gol e ajudar a minha equipe. Volta ali pro Arana, vai arriscar? Arriscou o goletto! Gol do Atlético! Num jogo tão difícil, tanto dentro de campo, quanto fora. Ergue o braço, o árbitro do jogo! Vim de pato, vitória do Atlético! Minha lembrança favorita... Guilherme Arana! O galo na Libertadores, aqui na tela da Globo. Vitor sensacional! E não vai ficar só na lembrança não, o Arana tá se recuperando de uma lesão. E em breve vai ter a oportunidade de jogar a Libertadores de novo. É Libertadores hoje à noite, Atlético Paranaense e Galo. E o Galo, hein? Tem retorno importante pro jogo de hoje. É fora de casa. Atlético e Atlético Paranaense. As duas equipes não venceram na primeira rodada. Portanto, a vitória é fundamental pros dois times. Clima de decisão, às nove da noite. Noite especial, né, né? Que teremos hoje. Porque o Atlético enfrenta o seu rival, o seu xará Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. Como você disse anteriormente, teremos retornos muito importantes pra esse jogo. Além do Hulk, que cumpriu suspensão na primeira rodada diante do Libertar, naquela derrota triste por um a zero aqui no Estádio de Mineirão, O Galo também terá o retorno do Vargas. Ele que lesionou há três semanas atrás. E poderá, então, estar disponível para o técnico Eduardo Cudê pra esse jogo desta noite. Por outro lado, o lateral Saravia não poderá estar à disposição. Isso porque ele recebeu, né, seu terceiro cartão amarelo diante do Libertar. Então, irá cumprir suspensão nesta noite. Quem estará, então, na sua posição é o Mariano. Vamos conferir, então, o lateral ao Vinegro, falando sobre esta curta preparação para o jogo desta noite diante do Atlético Paranaense. A preparação é a melhor possível. Sabemos da importância desse jogo. Infelizmente, em casa, não podemos fazer o resultado que a gente queria, que eram os três pontos. Vamos agora em busca desses três pontos fora de casa. Sabemos da dificuldade do jogo, da importância desse jogo também. Então, a nossa preparação foi boa, apesar do curto espaço de treinamento. Mas a gente sabe que temos que virar a chave aí para que a gente possa conseguir, como eu falei, esses três pontos aí na Libertadores. Mariano falou sobre o que está faltando para o Atlético apresentar um melhor entrosamento no campo. Cara, acho que a gente vem trabalhando, né, no dia a dia. Teve algumas trocas. Creio que o entrosamento também tem muito a isso. As trocas, as mudanças, o estilo novo de jogar. Já tem algum tempo também. Então, na minha opinião, creio que é jogo a jogo. Apesar do Codê estar fazendo... Sempre a maioria dos jogos vem mudando, né? Uma equipe ou algumas peças vêm jogando mais, outras vêm jogando menos. Acontece também, vem acontecendo comigo e o Sarávio. A questão de um revezamento, ou dependendo também das equipes adversárias que a gente vai enfrentar. Mas, na minha opinião, acho que é cedo ainda para falar de um entrosamento, na minha opinião. Como eu falei, chegaram jogadores novos. Um estilo novo também de se jogar. Então, como eu falei, tem muita coisa ainda pela frente. Claro que queremos vencer. Sabemos também que aqui no Brasil depende de resultado. Se a gente tivesse começado ganhando o primeiro jogo da Libertadores, se tivesse ganhado o primeiro jogo do Brasileirão, eu creio que a pergunta teria sido outra. Seria outra, né? Mas também entendo, como eu falei, são coisas que vêm acontecendo, que tem muito tempo ainda, muito campeonato, não só no Brasileiro, Libertadores, que sabemos também que a Libertadores é curta, a Copa do Brasil também, mas creio que a gente tem muita coisa para melhorar e creio que lá no final da temporada a gente possa estar falando de uma coisa que seja positiva. E o Mariano apontou a diferença de jogo com o seu concorrente de posição, o Sarávia. O argentino chega mais na linha de fundo, enquanto o Mariano constrói mais as jogadas por dentro. É basicamente isso que você citou. A gente é com características diferentes. Hoje, o Sarávia é com um vigor físico maior que o meu, por mais questão da idade, por característica também. Eu por ter essa certa facilidade de estar jogando por dentro, de estar ajudando na construção também das jogadas, junto com, muitas vezes, junto com um volante ou com os dois zagueiros atrás. Então, a gente sabe das nossas características, o que a gente pode estar ajudando a equipe, como você mesmo citou, dependendo de adversário, dependendo do que o Codê planeja, tanto como ofensivo, como defensivo. E é basicamente isso que você falou. O Sarávia tem essa facilidade de jogar mais aberto, dar mais profundidade. E eu tenho essa, muito mais das vezes, de estar construindo as jogadas por dentro. E é realmente isso que você falou. Depende de quem a gente vai enfrentar, conforme vamos jogar. E creio que, quem está jogando, tanto eu quanto o Sarávia, está tentando fazer o seu melhor, para que a gente possa sair com o nosso resultado positivo, que é o que nós buscamos. E o Mariano encerrou, falando sobre o clima de decisão do jogo desta noite. Sim, a gente sabe da importância desse jogo. A gente sabe que a Libertadores é uma competição curta, que você tem que somar pontos para você poder classificar, passar para a fase de mata-mata. Como eu falei, a gente tropeçou em casa e a gente vai em busca desses três pontos. Sabemos da importância, sabemos também que um resultado negativo dificulta bastante para a gente. Então, a gente também tem que ser inteligente e saber que o jogo vai ser difícil, vai ser complicado lá. Mas também, o resultado, que não seja os três pontos, mas uma soma de pontos, a gente sabe que a gente tem grandes chances ainda de conquistar o nosso objetivo, que é passar de fase. E é isso, Léo. O objetivo é realmente passar de fase e, para que isso aconteça, o Atlético tem que tomar todo o cuidado possível. Já perdeu o primeiro jogo contra o Libertadores por 1x0. Hoje o jogo será bem complicado na Arena da Baixada, apesar que o retrospecto recém-de do Galo é bem favorável no estádio curitibano. Isso porque nos cinco jogos, nos últimos cinco jogos, o Atlético conquistou quatro vitórias e perdeu apenas uma. Além de uma dessas vitórias ter sido o título da Copa do Brasil de 2021. Porém, algo que tem que ficar mais atenção ainda, Léo, é porque o Paulinho entra no jogo de hoje pendurado. Então, se ele receber um cartão amarelo, estará de fora para a terceira rodada diante do Alianza Lima dia 3 de maio aqui em Belo Horizonte. Então, assim, o Atlético tem que tomar essa atenção porque o Paulinho é o homem gol dessa Libertadores. apenas no jogo contra o Libertador que ele não marcou gol, mas nos quatro jogos da pré-Libertadores ele fez, ele marcou os tentos ao Vinegros. Ele é o artilheiro do Galo nessa competição. Então, assim, tem que ficar de olho para conseguir ter esse atleta nas próximas fases que será de extrema importância. É verdade. O Hulk e o Paulinho, né, são dois jogadores. O Hulk, né, foi exemplo disso. A falta que ele fez no jogo passado da Libertadores diante do Libertar, o Atlético perdeu em casa para o 1x0 para o time paraguaio. Volta hoje é um baita reforço, né, o Atlético com o Hulk é diferente, mas já deu para ver que não é o suficiente, né, haja visto o jogo do final de semana, a derrota para o Vasco por 2x1. E paira uma dúvida nesse instante no atleticano de como está o clima no vestiário. A gente vê a todo instante jogadores abraçando o Cudê, sempre falam muito bem do treinador, mas esse discurso, né, para fora do vestiário costuma ser comum. A gente, claro, tem essa única fonte dos próprios jogadores que falam sobre como está o vestiário, até mesmo quando a gente busca fora os jogadores, a informação é de que o Cudê tem o grupo do Atlético, mas depois das declarações que, daquela entrevista bombástica, sobre o trabalho que a diretoria, o desgaste que a diretoria teve para a permanência do treinador, o Atlético ainda não teve resultado, pelo contrário, conseguiu a vitória diante do Brasil de pelotas, mas foi muito difícil. Um jogo em que a gente esperava mais facilidade do Atlético no jogo de ida da Copa do Brasil. E quando vem o brasileiro, vem o tropeço justamente em casa. Óbvio que isso não diz nada, não diz que a temporada vai ser horrível, não diz que o Atlético nos próximos jogos não vai conseguir a vitória, não quer dizer necessariamente que o clima está ruim, mas os últimos capítulos do Atlético já levantam uma tensão aí do torcedor, um sinal amarelo, e a resposta precisa vir de imediato. Óbvio que hoje o jogo se torna com, tem um caráter decisivo, porque perde a primeira, mas tudo bem, vai muito do que a gente vai ver, do Atlético em campo, se vai ter uma evolução, se a gente vai conseguir ver o Atlético já bem melhor, com uma atuação melhor, pode ter um tropeço, se vier um empate, por exemplo, não é de todo assim muito ruim, ainda tem mais quatro jogos, aí sim, vai ter uma pressão maior para conseguir esses resultados, e fazer uma campanha quase que impecável na sequência da fase de grupos da Libertadores. mas o resultado hoje é importante, mas também o Atlético mostrar uma melhora e que já deu tempo suficiente para conseguir um entrosamento melhor. Mariano falou de... Calou! Calou! Calou!